O que eu espero desse amor é tudo o que eu preciso O que eu preciso é tudo o que eu sempre sonharei Só eu gostei do nosso amor no paraíso Fazendo planos e esperando ficar tudo bem Nunca vou te deixar Espero que você também vá Estou feliz demais Foi pra você que fiz esta canção Agora estamos juntos, vai ser diferente Espero te fazer feliz para sempre Deixa esse medo e vem ficar de vez comigo Já faz algum tempo eu quero ser seu marido Nunca vou te deixar Espero que você também vá Estou feliz demais É pra você que fiz esta canção Agora estamos juntos, vai ser diferente Espero te fazer feliz para sempre Deixa esse medo e vem ficar comigo Já faz algum tempo eu quero ser seu marido Já faz algum tempo eu quero ser seu marido Espero te fazer feliz para sempre Deixa esse medo e vem ficar comigo Já faz algum tempo eu quero ser seu marido Uh, 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 uh